Nós estamos na Flona, na Unidade de Conservação, na Floresta Nacional aqui de Canela, e o meu pessoal do povo caigangue, a gente está numa retomada reivindicando os nossos direitos de povo originário dessas terras, que são terras dos nossos ancestrais. O sonho do meu pai em reivindicar essas terras aí era antigo, então agora ele veio em 2015 também entrar nessa unidade, nessa mesma unidade que a gente está, e em 2017 ele veio a falecer, então eu assumei esse posto de cacique dele. Tivemos bastantes artefatos do nosso povo caigangue, inclusive cavernas e casas subterrâneas. Essa Flona de Canela não estava na lista dos outros parques que entraram na lista de concessão para a iniciativa privada. A Flona de Canela estava fora dessa lista, mas daí de quarta, no dia 18, no dia 18, entrou para a lista de parques que iam para a iniciativa privada. Então um dos motivos da gente nessa nossa entrada seria isso também. E na segunda-feira entramos no MPF com um documento, questionando o plano de manejo deles, porque a gente está inserido no plano de manejo, mas eu não sei por qual motivo não deixam a gente fazer moradias e usufruir dessas terras. No dia 28 de fevereiro, o grupo caigangue que havia retomado seu território ancestral na Floresta Nacional de Canela recebeu um mandato de reterração de posse a pedido do Instituto Chico Mendes, que deve ser cumprida até o dia 3 de março. Essa é a terceira vez que as famílias caigangue retomam seu território sem que a FUNAI faça o seu dever de realizar os estudos de reconhecimento da tradicionalidade caigangue que asseguraria sua permanência na área. A Flona encontra-se na lista das unidades de conservação que serão privatizadas pelo Ministério do Meio Ambiente, o que desconsidera totalmente a reivindicação e os direitos territoriais dos caigangue previstos na Constituição Federal e na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Este vídeo é um chamado a manifestações de solidariedade e apoio para a luta digna e justa do povo caigangue. A Flona encontra-se na descrição do povo caigangue.